Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e gostaria de compartilhar algumas informações a respeito do concurso público da Prefeitura de São Paulo, ok? Então bora lá, seguindo o edital, hoje vamos falar um pouquinho da recomendação do Conselho Municipal de Educação nº 2 de 2022 que trata das diretrizes gerais para educação especial na perspectiva inclusiva com abordagem específica na Rede Municipal de São Paulo Pois bem pessoal, o documento é bastante interessante, eu vou fazer alguns recortes aqui e tentar trazer o que tem de mais importante, tá bom? Então é o seguinte, o direito à educação das pessoas com deficiência é ainda muito recente em nossa história Então essa ideia vem sendo disseminada mais enfaticamente em nosso país a partir dos anos de 1990 Inicialmente essa prerrogativa se referia a alguns casos considerados com potencial para acompanhar a escola regular e mesmo assim a presença desses poucos alunos era por vezes tolerada, tornando-se praticamente excluídos dentro da própria escola Pois bem, a educação inclusiva é fruto de importantes mudanças ocorridas pelo mundo e tem se introduzido com força em nosso meio, indicando uma sociedade que busca cada vez mais o convívio amplo e perene entre seus membros independentemente de quaisquer condições e ou diferenças A educação na escola regular para todos, sem distinção, é diretriz assegurada na política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008 Ok pessoal, então a educação na escola regular para todos, sem distinção, é diretriz assegurada Pesquisadoras como Neves e Rami Ferreira alertam que a educação das pessoas com deficiência se configura ainda desafiadora para a sociedade e para as instituições de ensino quando consideramos o longo percurso de estigmatização social experimentado pelas pessoas com deficiência e com constituição dos espaços segregados Embora esse marco normativo brasileiro não diferencie mais estudantes que serão educados daqueles estudantes que serão reabilitados Existem ainda ameaças e pressões de grupos ligados ao legislativo ou executivo que insistem em retomar ideias obsoletas da década de 1970 de que apenas alguns poderiam ter acesso à educação retirando direitos conquistados pelo povo brasileiro na Constituição Federal de 1988 Então pessoal, é importante porque é a partir da Constituição que esses direitos são consolidados Então direitos esses que devem ser garantidos a todos independentemente de idade, gênero, raça, etnia, orientação sexual, origem, crença, convicção política, deficiência, situação econômica e social ou qualquer outra Muito bem pessoal, então vou trazer aqui alguns conceitos que aparecem nessa recomendação que são importantes Então deficiência, primeiramente convém lembrar que em 2013 a lei número 12.796 alterou a LDB e substituiu a terminologia educandos com necessidades especiais por educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação Pessoal, isso é recorrente aí nas provas A terminologia, então sai educandos com necessidades especiais e entra educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação O modelo social da deficiência surge como um novo conceito que supera a ideia de impedimento como sinônimo de deficiência previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência otorgada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil como emenda constitucional pelo Decreto Legislativo 186 de 2008 e pelo Decreto Executivo 6.949 de 2009 Assim define pessoas com deficiência, que são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas A deficiência é um conceito em evolução de caráter multidimensional e o envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária depende da sociedade assumir sua responsabilidade no processo de inclusão visto que a deficiência é uma construção social Esse novo conceito não se limita ao atributo biológico pois se refere à interação entre a pessoa e as barreiras ou os elementos facilitadores existentes nas atitudes e na provisão de acessibilidade e de tecnologia assistiva Então, o conceito de pessoa com deficiência, expresso na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência supera as legislações tradicionais, que normalmente enfocam no aspecto clínico da deficiência Então, o meio cultural, social e econômico são fatores determinantes para a garantia das pessoas com deficiência exercerem a sua cidadania com equidade e igualdade de direitos Entende-se, portanto, que deficiência é uma questão coletiva e da esfera pública E é a nossa obrigação prover todas as condições que efetivamente garantam o exercício dos direitos humanos e da justiça social Pessoal, a gente tocou num ponto importante, a ideia de inclusão Então, vamos conceituar também A ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento mundial de reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se constituir uma escola para todos sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem e a garantia do processo de escolarização sejam realmente e sem distinções para todos E se tratando das pessoas com deficiência, a Lei nº 13.146, de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão determina, no artigo 1º, que seu principal objetivo é assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência visando a sua inclusão social e cidadania Nesse sentido, a inclusão não se trata apenas de estudantes com deficiência transtorno do espectro autista, altas habilidades, mas sim de todos aqueles a quem é negado o direito ao acesso e participação plena Asegurar o acesso à educação é o primeiro passo mas quando tratamos de inclusão, estamos nos remetendo a ter espaços de aprendizagem de qualidade e estratégias pedagógicas que permitam aos estudantes prosperar, compreender suas realidades e atuar para uma sociedade mais justa e nesse sentido, a gente busca equidade Então, inclusão e equidade, na e por meio da educação, são o alicerce de uma agenda de educação transformadora e assim comprometemos-nos a enfrentar todas as formas de exclusão e marginalização bem como disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos resultados de aprendizagem Nenhuma meta de educação deverá ser considerada cumprida a menos que tenha sido atingida por todos Portanto, comprometemos-nos a fazer mudanças necessárias nas políticas de educação e a concentrar nossos esforços nos mais desfavorecidos, especialmente aqueles com deficiências a fim de assegurar que ninguém seja deixado para trás Então, aqui, alguns autores franceses consideram que, historicamente, no que concerne à equidade aplicada às políticas públicas de educação, observa-se três fases Então, os autores são o Demos e o Baio Eles indicam três fases Então, iniciando-se com a igualdade de acesso, isto é, o direito de todos ao sistema escolar independentemente de sua posição social Depois, igualdade de tratamento, a prestação de educação a todos e ainda, e mais contemporaneamente, a igualdade de resultados e competências Pessoal, ainda para finalizar esse vídeo, essa parte, eu gostaria de trazer o que a LDB fala sobre a questão da educação bilíngue de surdos Então, lá no seu artigo 60a Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua e em português escrito, como segunda língua em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos para educando surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos Pessoal, vou chamar a atenção aqui para o primeiro e segundo parágrafo Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado como atendimento educacional especializado bilíngue para atender as especificidades linguísticas dos estudantes surdos E a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida Então, tudo isso foi incluído pela Lei nº 14.191 de 2021 Ok, pessoal? Então, essas são a primeira parte das recomendações E na segunda parte, vou trazer alguns princípios e diretrizes no atendimento escolar Ok? Até lá! Um abraço!